Todas as pessoas estão confusas. O que ocorre é que a maioria delas nem percebem que estão confusas. E boa parte que está começando a perceber a sua confusão entra num processo de simulação de que não é uma pessoa confusa. Até que essa confusão chega num ponto tão grande que ela começa a riar e buscar por ajuda. E aí no meio da sua confusão vai buscando ajuda em lugares igualmente confusos. Ouvindo pessoas igualmente confusas que prometem um pacotinho que diz como sair de sua confusão. E é o que a gente vai vendo aí no sistema. Então é uma maravilha quando a pessoa se percebe realmente confusa e começa a levantar questionamentos de forma inteligente e não de forma depreciativa que aí é parte da doença. Meu, qual o sentido de viver nesse modelo social confuso que só cristaliza confusão que em vez de tornar a vida mais simples torna tudo mais complexo. Então quando a gente começa a perguntar isso você já começa a perceber um monte de falso e sair fora desse falso. A problemática é bancar o vazio que vai ficando porque você vai saindo fora das coisas vazias você vai se libertando do vazio das coisas vazias e o seu vazio natural vai se manifestando e vai ficando realmente muito difícil porque você só olha cada vez mais as coisas naturalmente vazias que são produzidas por uma sociedade vazia e confusa. Então isso vai ampliando cada vez mais esse sentimento de vazio que já não pede mais por resposta fora e começa a sentir a emergência de surgir algo dentro de si que possa apresentar um estado de plenitude e total liberdade aonde a gente possa entrar e sair da sociedade sem ser maculado por suas ilusões por suas confusões. Mas o que a gente tem visto é que a maioria não banca ficar com esse vazio. A maioria acaba buscando por uma zona de conforto uma zona onde ela possa alimentar o seu processo de vitimização de consolação de verbalização consoladora que alimenta a autopiedade que alimenta o vitimismo e que alimenta ilusões e dependências psicológicas que não produzem um estado de autossuficiência psicológica. As pessoas não bancam ficar sós psicologicamente. Elas preferem se agarrar num grupo, se agarrar numa instituição, numa organização onde elas possam se distrair desse estado de contração provocado pelo medo, pela confusão e por suas contradições. E aí nunca acho uma resposta por si mesmo, em si mesmo, que é a única resposta que realmente pode nos libertar desse processo de confusão e trazer um real sentido para essa existência que está tão repleta de coisas vazias. Agora, o que é bastante interessante e para mim extremamente verdadeiro é o fato de que só as pessoas, só aqueles que se veem realmente, plenamente confusos é que podem chegar num estado de fusão, sair da confusão e chegar a um estado de fusão entre mente e coração. A confusão é a dissociação da mente e do coração. Quando esses dois não estão em plena unidade, não existe bem-estar. Há tão somente confusão e simulação de bem-estar. e simulação e simulação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.